A mulher saiu pra trabalhar, nós estamos falando disso, né? Lá no Buriti Sereno. Quando chegou em casa, ah lá, ó, ele vai passar? Ah, de bicicleta com o buchinho cheio, é o ladrão do buchão. O ladrão do buchão, que encheu o buchão de refrigerante, ele fez o limpa lá na casa, lá, e ainda tomou refri, Fred. É folga demais, né? Pois é, é muita folga, ousadia. Ele sabia que a dona da casa não estava aqui, até porque ele agiu com tranquilidade. Entrou, como nós mostramos agora há pouco, teve acesso aqui à casa, quebrou aqui essa presilha que trava essa janela de vidro, que foi colocada, inclusive, recentemente. Teve acesso à casa usando esse pedaço de ferro que ele achou ali no fundo da casa, e já aqui dentro, licença, dona Maria, ele teve acesso aqui, bagunçou tudo. E a casa da dona Maria é tão arrumadinha, tão bonitinha, só que quando a dona Maria chegou do trabalho, a senhora encontrou uma casa como aqui? Vamos vir pra cá, assim, ó, pra ficar melhor? Como é que a senhora encontrou essa casa? Toda revirada, as gavetas, os sapatos, a estante, tudo jogado no chão, parecia que eu estava mudando, tudo. Mas a senhora, quando entrou ali no portão, olhou que viu que as portas estavam abertas, já levou um susto. Já levei um susto, as portas abertas, a escada no muro, minha cachorrinha lá no fundo, as plantas em cima da mesa da janela, eu já falei, entrou ladrão. E aí a senhora estava até conversando comigo agora no intervalo, dizendo assim, que o que a senhora quer agora é que a polícia olhe um pouco mais pra cá, que traga mais segurança, porque a senhora está com medo dele voltar aqui, né? Sim, muito com medo, né, de voltar, porque já viu que eu tenho, não roubou tudo o que tinha, mas já viu que eu tenho. Aí eu tenho medo de ele voltar e fazer o mal pra gente mesmo, né? Olha, Branquinho, inclusive, a gente vai entrar aqui, pode vir aqui, Dona Maria, pra gente mostrar? Essa aqui é a sala da Dona Maria. Dona Maria, eu não vou pisar ali não, que eu estou de sapato, seu tapete está tão limpinho, mas eu vou mostrar. Aquela televisão lá foi uma TV emprestada, que ela já arrumou, porque levou, o bandido levou, até eu vou tirar o sapato, aí fica melhor, né? Eu vou tirar aqui que fica melhorzinho. Pronto, deixa o sapato aí. Não mostra mesmo, não, meu filho, está furada. Dona Maria, essa televisão já é uma TV emprestada, que a senhora conseguiu, porque ele levou sua TV. É, sem emprestada, meu gerrumor provisório, né? Porque a gente assistiu, pelo menos na novela, né? Ficar sem nada não dá. Agora a senhora me contou que já mora muito tempo aqui, foi a primeira vez que isso aconteceu. E todos os vizinhos, inclusive, se assustaram com isso, porque aqui é um bairro até tranquilo onde a senhora mora. Sim, a primeira vez que entrou na minha casa foi agora. Os vizinhos vêm aqui e viram tudo virar também. E no dia nem dormiu a noite? Não, não consegui dormir não. Não tranquei a porta do meu quarto e fiquei acordada. Minha irmã, a sensação é horrível, né? Porque ele não roubou só as suas coisas, não furtou só as suas coisas. É uma sensação de invadir a privacidade da gente. Sim, isso mesmo. Vai trabalhar, chega, tá tudo virado. Não consegui dormir e o medo demais da conta. E tô com medo de voltar também de novo. É, mas não vai voltar não porque Deus vai olhar. Agora, Branquinho, nós temos a imagem dele saindo. Ele entrou aqui na casa da Dona Maria, fez uma bagunça. A Dona Maria já arrumou tudo aqui porque ninguém merece, naturalmente, chegar em casa e ficar com essa casa bagunçada. A senhora fez o boletim, aquele ali é o BO, né? Posso pegar aqui, ó. Dona Maria já fez o boletim de ocorrência. Tá aqui o boletim. Tem até a foto lá, o videozinho, a foto do vídeo do criminoso. Vou mostrar aqui, meio de relance, porque tem algumas informações dela. A gente não mostrar aqui a informação. Agora, a Dona Maria tá com medo, justamente, do cara voltar aqui porque ele não conseguiu levar tudo. Ó, tem o som. Ele não levou porque naturalmente é pesado. Só que a Dona Maria tá com medo dele voltar e pede, inclusive, ajuda. Ele bebeu o refrigerante da senhora, o único que tinha, porque eu cheguei e perguntei se tinha, a senhora disse que não tinha. Bebeu o único que tinha, bebeu e deixou em cima da mesa o casco. Folgado. Folgado. Pensa, folgado. Dona Maria, é uma sensação, assim, que a gente nem consegue entender. Porque o cara entra na sua casa, invade sua privacidade, fuma um cigarrinho, leva a sua TV e ainda bebe seu refri. É, é sensação horrível. Nunca passei por isso a primeira vez. E tem refri aí agora? Tem, não. Eu ia tomar agora com a senhora, mas não tem jeito. Não tem. Só se for ali no Brasil comprar. Olha, a Dona Maria agora, ela fez já o boletim de ocorrência, ela tá esperando que a polícia traga um pouco mais de segurança aqui no local. A gente brinca sim, Branquinho, mas é pra tirar um pouco do peso, dessa sensação de ter a casa invadida. Mas os moradores aqui agora há pouco, os vizinhos da Dona Maria, que já disseram o seguinte, olha, a coisa aqui tá ficando difícil. Todo mundo aqui tá com medo, porque a Dona Maria saiu pra trabalhar, diarista, ralando, chegou em casa moída, fez uma faxina o dia inteiro pra ganhar ali um pouquinho, pra sustentar a vidinha dela e de repente chega aqui e o cara dá um prejuízo como esse. Então a gente pede, inclusive, as autoridades policiais que reforcem um pouco mais da segurança aqui. A Dona Maria tá nessa situação, tá tentando voltar à sua normalidade, mas a gente sabe que não é fácil. quer mais segurança aqui na sua casa, no seu bairro. Com certeza. Tem que passar mais polícia, olhar mais pro povo, porque aqui tá difícil. E tá roubando mesmo, né? Só que não. E olha, Branquinho, pra aproveitar, a gente sabe o tamanho da nossa audiência, pra aproveitar, você que tá assistindo, se alguém te oferecer uma TV de 32 polegadas, fininha, a Dona Maria comprou recentemente, televisão nova, ligue pra polícia, porque não tem documento não, o documento dessa TV pode estar aqui na casa da Dona Maria. Então, você também pode contribuir, né, Branquinho? É isso mesmo, Fred Silveira, dê um abraço na Dona Maria aí, tá dado o recado, né? Inclusive, essa TV aí vai aparecer em alguma biqueira, com certeza, o ladrão do buchão vai levar lá. Valeu, Fred Silveira, obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta.